O vídeo de hoje é oferecido pelo curso de desenvolvimento de games da Dunk Code. Nele você vai aprender a usar engines como a Unity e a Game Maker e vai conseguir criar os seus próprios games com total independência. É só clicar no link na descrição e conferir o curso, beleza? Há algumas semanas atrás a gente debateu aqui na Central sobre a repercussão incrivelmente negativa que estava recebendo o jogo do Esquadrão Suicida. O intitulado Suicide Squad Kill the Justice League certamente era um dos games que mais prometiam nessa última geração de consoles até porque era finalmente um jogo sequência da aguardada Rocksteady Games o estúdio responsável pela lendária e sensacional franquia Batman Arkham. Eles finalmente estavam voltando com o novo jogo do universo da DC e agora ia ser um game como serviço cooperativo multiplayer em que você ia controlar a Esquadrão Suicida e você teria a missão nada simples de matar a Liga da Justiça que agora estava infelizmente sob o controle de Brainiac. Certamente a premissa chamava muita atenção e prometia muito. Porém, algumas semanas atrás a gente teve um State of Play dedicado ao Esquadrão Suicida Kill the Justice League e a gente teve finalmente a possibilidade de ver a primeira gameplay oficial do game o game funcionando em ação, cada um dos anti-heróis em funcionamento e não deu outra. A gente debateu muito, todo mundo na internet falou que o game parecia uma porcaria. Ninguém estava gostando da gameplay, a gameplay estava genérica, estava mal feita, as animações estavam ruinzinhas, tudo estava sem sal, tudo estava sem graça. Para falar a real, parecia um Marvel's Avengers, parecia aquele jogo dos Vingadores só que versão DC. E nem era para ser a Liga da Justiça em si que você controlava, era pior. Era Esquadrão Suicida. Então, cara, a expectativa para o game estava baixíssima e ele estava para lançar mês que vem. E veja bem, faltando menos de um mês para o seu lançamento oficial, os desenvolvedores do Esquadrão Suicida foram às redes sociais e confirmaram. O jogo está adiado para o ano que vem. Meus amigos, eu queria ser uma mosca para estar dentro lá da Rocksteady e da Warner para saber o que está acontecendo, porque de trás dos panos deve estar rolando caos. Os caras devem ter visto a recepção do público e falaram FUDEU DE VEZE! O que a gente vai fazer? Vamos adiar essa porra. E adiaram para o ano que vem. Galera, quem falou que vocês vão lá ir na central. E agora, White, a gente quer debater com vocês sobre essa notícia aqui mais recente do Esquadrão Suicida e o que isso pode representar para o futuro do game. Então, antes de mais nada, eu convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade do mundo dos games. A gente posta dois vídeos por dia, um a meio-dia, outra às sete da noite, então clique no sininho para não perder nada. E se você quiser acompanhar mais o nosso trabalho, se inscreva nos nossos canais pessoais. O canal do Lime e o canal do White, os links estão na descrição do vídeo. É, realmente alguma coisa eles precisariam fazer aqui depois da recepção extremamente negativa, né? Eu estou... Enquanto a gente grava aqui o vídeo, eu deixei de fundo a gameplay de novo para poder ficar assistindo. E o like e dislike do YouTube é bizarro. É tipo 53 mil dislikes para 10 mil likes. Então, a proporção está cinco vezes mais galera não gostando do jogo do que gostando, né? Então, algo eles precisam fazer. Esse adiamento a gente já meio que esperava, porque, óbvio, a empresa ver a repercussão negativa do jogo se lançar desse jeito aqui, automaticamente já é fracasso, né? Então, agora é ver o que eles realmente vão fazer aqui. Vão mudar por completo o jogo? Vão, sei lá, mexer em mecânicas, mexer em personagens? Porque realmente era uma das maiores críticas que a gente tinha, né? O jogo parecia bem ruim em questão de personagem, jogo bem genéricuzão, né? Então, vamos ver o que eles vão fazer agora, né? Exatamente, porque agora eles vão ter muito tempo extra para poder trabalhar no game e fica a questão, o que esse tempo extra significa para o produto final? Olha só, no último dia 13 de abril, o perfil oficial do Esquadrão Suicida Kill the Justice League foi ao seu Twitter e fez a seguinte postagem. Suicide Squad Kill the Justice League agora irá lançar no dia 2 de fevereiro de 2024. Nós tomamos a dura, porém necessária decisão de tomar o tempo necessário para trabalhar no projeto e fazer com que o game seja lançado com a melhor qualidade de experiência possível para os nossos jogadores. Agradecemos o apoio da nossa comunidade incrível, sua paciência e sua compreensão. Existe muito mais a ser compartilhado nos próximos meses à frente e estamos ansiosos para ver vocês conosco em Metrópolis ano que vem. E aí fica aquela coisa, né? A data de lançamento até então do Esquadrão Suicida era para o dia 26 de maio de 2023. Ou seja, menos de um mês. O game já estava para sair, tá ligado? Já estava para sair agora, já estava se preparando para poder jogar. E agora adiaram ele em quase um ano, quase um ano a mais de desenvolvimento. Quando uma coisa dessas acontece, quando faltando semanas, dias para o lançamento do jogo, os caras adiam vários meses, quase anos a mais em termos de desenvolvimento, é porque algo muito errado aconteceu. Deu uma merda federal. Porque assim, adiar videogames é uma coisa que a gente está acostumado, né? É normal a gente ver notícias de adiamento em games e dentro do próprio desenvolvimento de games, às vezes realmente os caras estão lá trabalhando e falam, mano, esse aspecto aqui está muito fraco e a gente precisa de um tempo a mais para melhorar ele, senão o jogo não vai ficar bom. Ou eles estão trabalhando no jogo, estão finalizando o game e falam, nossa, está rolando muito bug, está tendo muito problema, a gente vai precisar de mais tempo do que ultimado para acabar com os bugs e deixar o game em um estado legal. E eles acabam adiando. É normal ter adiamento em videogames, é normal. Agora, nessa escala, faltando poucas semanas para lançar o game, os caras adiam um ano. Cara, isso aqui foi uma decisão, assim, de urgência, foi de última hora. Certamente algo muito de errado aconteceu dentro do desenvolvimento do Esquadrão Suicida que eu dei Justice League e fica a grande questão pairando no ar. O que vai acontecer nesse um ano? Nessa situação aqui, eu vejo dois cenários plausíveis, tá? O cenário um é o quê? Eles não vão mudar nada, tá? O game vai continuar a mesma coisa, exatamente o mesmo. E eles adiaram um ano porque o game tá tão bugado, mas tá tão incrivelmente problemático, mas ele tá tão fodido de bugs e de sincronização dos caralha 4, que os caras da Warner viram e falaram meu Deus, adia isso quase um ano pra consertar isso tudo. Essa hipótese é uma possibilidade, considerando que você vê jogos como serviço nos últimos anos, saiu tudo cagado, né? Marvel's Avengers, todo bugado no lançamento. Anthem, todo bugado no lançamento. Battlefield, todo bugado no lançamento. Você vê o que mais tem é exemplo de jogo multiplayer que lança todo cagado no lançamento, ganha repercussão negativa e acaba não se pagando. E às vezes nem mesmo multiplayer, né? Que é um pouco mais difícil de fazer. Até jogo single player, pega aí o Cyberpunk 2077, foi horrível, né? A recepção dele. Pega aí Saints Row. Foi péssimo. E a própria DC mesmo, a própria Warner também, teve ano passado um jogo semelhante à premissa do Suicide Squad, que era o Gotham Knights, que era um jogo de cooperação multiplayer em que você ia controlar membros da Bat-Família em uma Gotham que não tinha mais o Batman. O jogo também lançou recheado de problemas técnicos, recheado de problemas de gameplay e o mais importante, o jogo em si era ruimzinho, era sem graça. Então, ele flopou. Existe esse cenário que eu citei agora, que a Warner pode estar tentando consertar o jogo, ou existe o cenário 2, que é o que eu estou botando mais fé, que é, eles viram a recepção negativa da galera, viram como ninguém gostou do produto que estava acontecendo, e o mais importante, viram que Gotham Knights flopou lindamente, não rendeu nada para eles, e eles falaram, quer saber? Já que isso daqui vai ser um Gotham Knights 2, cancela. Dá mais um ano e vocês vão mudar tudo. Vão mudar a gameplay, vão mudar a progressão, vão mudar os inimigos, vão mudar a gameplay de cada um dos personagens, enfim, vamos refazer esse jogo quase que do zero, não vai ser do zero para o completo, que é a campanha, as gravações já estão tudo feitas, mas eles vão reimaginar o projeto para ele ficar um pouco melhor. Eu imagino estes dois cenários, agora qual desses é realmente o que está acontecendo, eu não posso ter certeza, mas eu chutaria aqui a segunda opção, porque, cara, a Warner e a DC soltaram muitos joguinhos ruins dos últimos anos, e eu acho que depois do Gotham Knights eles falaram, mano, já deu, está na hora da gente adiar, nem que seja um ano, mas pelo menos acertar de vez com o game as a service. Eu acho que das duas opções que você falou aí, só a segunda é plausível, é só querer mudar mesmo o jogo, porque qual o game que, pelo menos hoje na indústria, é um padrão já que as empresas não têm vergonha de lançar o jogo quebrado, tá ligado? Então eu acho que se fosse por causa de bugs, um jogo as a service, se lançar bugado, e eles consertaram ao longo do tempo, já virou meio que um padrão das empresas eles fazem do mesmo jeito, né? Então, eu acho que a segunda é mais plausível pela repercussão, né, da gameplay que teve, a galera reclamou muito dos aspectos do jogo, né? É ridículo você ver um game onde o... o... o Capitão Boomerang fica só atirando com a arma, não tem habilidades realmente, né, com o Boomerang, o Tubarão, né, você acha que ele vai ser um personagem que vai ter um combate corpo a corpo muito foda, mas não, ele tá usando arma também, então tipo, não tem variedade, né, o jogo parece realmente muito genérico, né, todo mundo pulando, todo mundo escalando, é um bagulho muito bizarro, tá, esse jogo ficou bizarro em questão de gameplay, então eles tem que realmente mudar, velho, tem que mudar. Agora você falou uma coisa interessante, eles já gravaram muita coisa, já tem praticamente tudo feito no jogo aqui, na gameplay, realmente tava já, é, parecia já um jogo em estágio final ali, é, como que eles vão fazer tudo isso de novo, refazer muitas coisas em um ano, sabe, eu acho muito pouco tempo pra, pra poder consertar um game que na estrutura parece ruim, então, eu não sei, eu acho que a repercussão do jogo também, mesmo que eles mudem bastante coisa, já tá meio que manchado, sabe, não sei se a galera daria uma outra chance, essa é a questão também. Exato, a gente já viu situações em que quando o game teve uma primeira versão ao público negativa e depois foi melhorando ao longo do seu desenvolvimento, a galera deu, né, uma segunda chance, deu ali um espaço para dúvida e acabou testando, mas nesse caso do Esquadrão Suicida, a recepção foi tão negativa, mas tão negativa, mas tão negativa, e a gente tá com tanto gosto amargo na boca de Anthem, de Marvel's Avengers, de Gotham Knights, que eu acho que até esse conceito de jogo de super-herói as a service cooperativo já não tá mais batendo com a galera, então eu acho que somando tudo, eu também não boto fé que a galera vai aceitar. E de novo, você vê ali os likes e deslikes dos vídeos, é uma quantia obscena, né, tem uma montagem que pegaram de todos os uploads principais do vídeo de gameplay do Esquadrão Suicida, juntando ali tanto da DC quanto da Playstation, Xbox, mídias jornalísticas, tudo tá negativo, tudo, tudo, tudo tá super negativo, ninguém gostou do jogo, então é realmente uma situação bem difícil, e olha, apesar dos pesares, eu não acho que a segunda hipótese é a única viável, não, porque a gente já viu muitos jogos aí, por exemplo, que a galera falava nos trilhos que, ó, tá uma porcaria, ó, não tá legal, ó, ninguém vai jogar, e os caras falavam, não, a gente vai manter e a gente não vai mudar nada, o jogo lançou, ninguém jogou e morreu, mas não foi por falta de aviso, eu não duvido de aqui ser a mesma coisa, é capaz da Rocksteady bater o pé e falar, não, o jogo é bom, a gente só vai mesmo consertar os problemas desse um ano, eu não duvido disso acontecer, mas acho que certamente seria muito mais interessante se eles retrabalhassem a gameplay dinâmica do Esquadrão Suicida que o da Justice League, porque pelas gameplays que a gente viu, o jogo realmente tava fadado ao fracasso, e eu acho que ia ser talvez até pior que o Gotham Knights, porque o Gotham Knights, pelo que eu vi, eu nem joguei aquela porcaria, eu só vi um monte de vídeos mesmo, mas pelo que eu vi lá do Gotham Knights, apesar dos pesares, de vez em quando tinha uns momentos em que o jogo brilhava, tinha uns momentos em que a gameplay era até que divertidinha, não eram muitos, mas tinha momentos, agora aqui no Esquadrão Suicida, cara, acho que eu não vi um momento que eu virei e falei, nossa, que legal, nossa, só aqui mesmo que eu posso ver uma coisa dessas, nossa, que combate divertido, acho que nada me chamou a atenção no Esquadrão Suicida quando eu vi ele pela primeira vez nessa gameplay, e acho que isso diz bastante sobre um jogo, quando nada dele se salva num trailer de gameplay de mais de 15 minutos, certamente é uma situação preocupante. O jeito agora é esperar, não fazer pre-order, a gente sempre avisa, dar uma segurada aí, principalmente agora, depois que o jogo foi adiado um ano, um sinal totalmente de alerta. Exato, e pode ter certeza, quando a gente tiver mais informações sobre esse caso, a gente traz aqui para vocês na central, então não se esqueçam de se inscrever, e clicar no sininho de notificações, para não perder nenhuma novidade do mundo dos games. Pessoal, adoraria saber a opinião de vocês em relação a isso tudo, então deixe a sua perspectiva nos comentários, e bora debater, beleza? Enfim, muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha, e até mais. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho